O campeonato de futebol da cidade de Maputo arrancou a todo gás. Entre os candidatos a ganhar a competição está o clube Mafil, que esteve três anos fora das competições da cidade. O Mafil vai entrar para este ano para tentar competir no seu melhor nível, a nível de campeonato da cidade. Como sabe, o Mafil há três anos para aqui que não tem entrado com a equipe sénior. E eu fui convidado para abraçar este projeto na perspectiva de formarmos uma equipe jovem que possa realmente fazer um campeonato tranquilo e um campeonato capaz de dar bons frutos para aquilo que é a direção do Mafil perspectiva. Passando dois meses e meio praticamente, o trabalho de casa já foi feito e estou em crer que o Mafil conseguiu, nesse período de tempo, construir uma equipa nova e com boas perspectivas. Durante o período da ausência, o foco esteve na reformulação da equipa. Os aros momed e o rosto da confiança dos jogadores que querem chegar à segunda divisão de hora da Zona Sul. Eu punho sempre a fasquia muito alta e eu gosto deste tipo de desafios. Portanto, como a equipa jovem, miúdos que querem se projetar no futebol e estou em crer que vou tentar levar este barco a um bom porto. Acredito com esta juventude que eu tenho aqui no Mafil e com aquilo que vou tentando transmitir e aquilo que eles procuram fazer o dia a dia, à vontade, quando vejo neles de quererem aprender, de quererem fazerem as coisas, só posso perspectivar uma época muito reinhida em que o Mafil terá uma palavra a dizer neste campeonato. Para atacar o título, o clube conta com jogadores de formação de outros clubes. Bom, eu diria que o maior grosso vem da formação do Machacan. Nós temos uma parceria com o Machacan e o Machacan dispensou nos seis jogadores. Esses é que são realmente o grosso da formação. Depois, vêm alguns jogadores da formação do clube e vêm outros jogadores que vêm das outras formações. Atualmente, o Mafil ocupa a terceira posição do campeonato com nove pontos. Estão envolvidas na competição dez equipas e a vencedora passa para a segunda divisão de Hora Zona Sul, edição 2019. Hora Zona Sul, edição 2019.